Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Pessoal, estamos na terceira semana do mês de julho, na nossa disciplina de Matemática 2. Também estamos na nossa décima primeira semana de atividades remotas. E a nossa agenda da aula de hoje consiste na correção da atividade das páginas 180 e 181. Então, iremos ver o conteúdo volume do paralelepípedo, que temos já o prévio conhecimento sobre o que é volume, que estudamos na aula 10. E vocês irão resolver a atividade das páginas 190 e 191. A primeira questão se encontra na página 180 e ela pede para completar as igualdades com os números adequados. Bom, na aula passada, nós vimos algumas equivalências entre as unidades de medida de volume. Nós vimos que 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Vimos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Vimos também que 1 metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos, que equivale a 1.000 litros. E vimos também que 1 centímetro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, com base nesse conhecimento, nós iremos resolver a questão 1. O item A tem 5 decímetros cúbicos é igual a tantos litros. Podemos ver que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, 5 decímetros cúbicos é igual a 5 litros. Essa é a equivalência de decímetro cúbico e litros. No item B, nós temos 8,01 metros cúbicos e quer saber quantos decímetros cúbicos equivale? Bom, vimos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos. Logo, 8,01 metros cúbicos equivale a 8.010 decímetros cúbicos, certo? No item C, ele quer saber quantos metros cúbicos equivale a 2.470 litros. Vimos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Sendo assim, 2.470 litros equivale a 2,47 metros cúbicos. No item D, ele quer transformar de decímetro cúbico para centímetros cúbicos, certo? Nós temos 0,068 decímetros cúbicos, que é igual a 68 centímetros cúbicos. Ou seja, nós iremos multiplicar essa quantidade por 1.000. Essa foi a correção da questão 1 da página 180 do nosso módulo 2, certo? Continuando a correção, nós temos a questão 2, que também se encontra na página 180. A questão 2 pede para determinar o valor de cada uma das pilhas, sabendo que a aresta de cada cubo mede 1 decímetro, e que não há cubos escondidos por trás das pilhas. Nessa questão, nós sabemos que a aresta de 1 cubinho equivale a 1 decímetro cúbico. Ou melhor, 1 decímetro. Então, o volume de 1 cubinho é igual a 1 decímetro cúbico. Você pode fazer de duas formas. A primeira é você calcular o total de cubinhos que tem na pilha, ou você pode fazer usando a multiplicação. Multiplicando a quantidade de cubinhos que tem em cada dimensão. Tipo, no item A, temos que nessa parte aí, temos 4 cubinhos. No comprimento, nós temos 5 cubinhos. Ou melhor, na largura. E na altura, nós temos 3 cubinhos. Podemos determinar o volume multiplicando essas 3 medidas, essas 3 quantidades. Então, 4 vezes 3, vezes 5. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. E a unidade de medida fica elevada ao cubo, porque estamos nos tratando de volume. Certo? Então, a resposta do item A é 60 decímetros cúbicos. No item B, nós temos uma pilha que, ao todo, ela tem 26 cubinhos. Você pode contar. Se um cubinho equivale a um decímetro cúbico, então, 26 cubinhos é igual a 26 centímetros cúbicos. Ou melhor, decímetros cúbicos. No item C, nós temos o seguinte. Nessa primeira parte, nós temos um total de 5 cubinhos. Na largura, nós temos 4 cubinhos. Logo, a gente vai multiplicar 5 vezes 4 e somar com mais 9 cubinhos que tem em cima dessa quantidade. Então, vamos lá. Vai ficar 5 vezes 4, mais 9. 5 vezes 4, 20. 20 mais 9, 29. Logo, o volume da pilha do item B é 29 decímetros cúbicos. Essa é a correção da questão 2 da página 180. Ainda na página 180, nós temos a questão 3. A questão 3, ela diz que, em cada item, a aresta dos cubos que estão no interior do recipiente de vidro mede 1 centímetro. Ou seja, o volume de um só cubinho equivale a 1 centímetro cúbico. Calcule a capacidade em litros de cada um desses recipientes. Então, a gente vai calcular o volume, que é a capacidade. Observem. No item A, nós temos as seguintes quantidades. Temos 5 cubinhos. Na largura, temos mais 5. E na altura, temos 3. Então, para determinar esse volume, basta a gente multiplicar essas três quantidades. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75. Logo, o volume do item A é igual a 75 centímetros cúbicos. No item B, nós temos o seguinte. Ou melhor, ainda no item A, ele quer saber em litros, está em centímetro cúbico. Para transformar de centímetro cúbico para litro, basta a gente dividir por mil. 75 dividido por mil é igual a 0,075. Não é 75 milésimos. Logo, nós temos aí 0,075 litros. No item B, nós temos 2 cubinhos na altura, temos 3 cubinhos na largura e temos 6 cubinhos no comprimento. Para determinar o volume do item B, basta que a gente multiplique essas três quantidades. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36. Logo, o volume do item B em centímetros cúbicos é igual a 36. Só que ele quer em litros. E para transformar de centímetro cúbico para litro, basta a gente considerar essa quantidade dividida por mil. Então, a gente vai dividir o 36 por mil, que dá igual a 36 milésimos. Então, temos 0,036 litros. Essas são as respostas dos itens da questão 3 da página 180. Certo? Pessoal, esse breve conhecimento sobre volume é de extrema importância para a gente compreender o volume do paralelepípedo e o volume do cubo, que são assuntos que iremos estudar nessas aulas. Na aula de hoje em específico, nós iremos abordar o volume do cubo, assim como também iremos ver quais são as principais dimensões desse paralelepípedo. Certo? Na página 181, nós temos a questão 4. A questão 4 pede para observar algumas informações a respeito da produção mundial de área de petróleo por bloco produtor. Então, nós temos aí nesse mapa a produção diária de petróleo em milhões de barris em 2016. Também há uma observação que diz que um barril corresponde aproximadamente 159 litros. Então, no Oriente Médio a produção diária é aproximadamente 31 milhões de barris, né? Na América do Sul e Central 7,477 milhões, na Europa e na Eurásia 17,716 milhões de barris, na África 7,892 milhões de barris, na América do Norte 19,270 milhões de barris e na Ásia Pacífico 8,010 milhões de barris. Nessas são as quantidades produzidas diariamente no ano de 2016, certo? O item A, ele pergunta qual foi o total em barris de petróleo produzido diariamente no mundo em 2016? Bom, para responder o item A, a gente vai fazer a soma total da quantidade de barris produzido em cada canto do mundo. Então, temos 31,789 mais 7,474 mais 17,716 mais 7,892 mais 19,270 mais 8,010. Galera, quando a gente está trabalhando com números decimais, no caso da soma, é importante que a gente deixe vírgula abaixo de vírgula para assim facilitar o nosso cálculo. Somando isso tudo, nós temos um valor de 92,151. Certo? Então, o total de petróleo produzido diariamente no mundo em 2016 foi de 92,151 milhões de barris. Essa é a resposta do item A da página 181. Ainda na página 181 temos o item B que diz usando uma calculadora determine qual foi a produção diária em litros de petróleo na África em 2016. Pessoal, ao multiplicar a quantidade, nós sabemos que um barril é igual a 159 litros. Ele quer saber o da África que foi de 7,892. Iremos multiplicar essa quantidade por 159 que vamos obter este valor. Certo? Ao multiplicar por 1 milhão porque são em milhões temos exatamente ou melhor aproximadamente esse quantitativo da produção diária de petróleo apenas no continente africano. Certo? Ainda nessa página temos o item C que diz qual tipo de gráfico é mais adequado para apresentar as informações presentes nessa atividade? Justifique sua resposta no seu caderno. Pessoal, o tipo de gráfico mais adequado é o gráfico de colunas ou barras. Por quê? Porque ambos favorecem a comparação entre os valores. Essa é a justificativa para esse item. Certo? Então, essa foi a correção da atividade desta aula da aula passada. Agora, nós iremos dar sequência. Antes da gente entrar no volume do paralelepípedo vamos relembrar o que é o volume que estudamos na aula passada que o volume é a medida do espaço ocupado por um corpo. Isso é o volume. Certo? Vimos alguns exemplos como, por exemplo, o volume d'água em uma caixa d'água a sua capacidade e vimos que a unidade padrão de medida do volume é o metro cúbico. Certo? Vimos também que há outras unidades que também são usadas no volume como, por exemplo, o centímetro cúbico. Vimos também que há uma equivalência entre as unidades de medida. Certo? Vimos que um decímetro equivale a 10 centímetros. Vimos também que um decímetro cúbico equivale a um litro, assim como um metro cúbico equivale a mil decímetro cúbico, que equivale também a mil litros. E estudamos que um centímetro cúbico é igual a um ml. Pessoal, hoje nós iremos estudar o volume do paralelepípedo, e antes de estudar o volume propriamente dito, devemos lembrar que o paralelepípedo ou bloco retangular tem as seguintes dimensões. Ele possui altura, ele possui comprimento e possui também a largura. Certo? Então, essas são as três dimensões do paralelepípedo ou do bloco retangular. O volume do paralelepípedo consiste em você multiplicar essas três dimensões. Então, você vai multiplicar a altura vezes o comprimento vezes a largura para poder obter o volume de um paralelepípedo. Também não podemos nos esquecer que a unidade de medida vai ficar elevada ao cubo porque você vai estar multiplicando essa unidade três vezes. Certo? Agora, nós iremos para um exemplo. Certo? Iremos usar o mesmo cubo que nós vimos e nele vamos destacar as seguintes medidas. Ele tem três centímetros de altura, ele possui nove centímetros de comprimento e possui dois centímetros de largura. Certo? Então, para determinar o volume, nós sabemos que basta multiplicar essas três medidas. O volume do cubo consiste em a gente multiplicar as três dimensões. Logo, o volume vai ser igual a três vezes nove vezes dois. Três vezes nove e sete e sete vezes dois é cinquenta e quatro. Como as medidas estão em centímetros, o volume vai ficar em centímetros cúbicos. Logo, o volume do cubo do exemplo é igual a cinquenta e quatro ou melhor do paralelepípedo é igual a cinquenta e quatro centímetros cúbicos. Certo, pessoal? Qualquer dúvida em relação a esse assunto, nós temos os nossos plantões tira dúvidas toda quinta feira para acionar as principais dificuldades assim como também temos o grupo do WhatsApp da turma, certo? Então, qualquer dificuldade, qualquer dúvida pode estar nos contactando que iremos solucionar esses problemas. Eu também destaco para vocês a nossa atividade que são as questões das páginas 190 e 191 na página 190 ela retoma o que você estudou sobre o volume. Primeiro, você vai completar o espaço em branco aí no início que diz a medida do espaço que um corpo ocupa é chamada aí você vai preencher a unidade padrão de medida de volume é o aí você completa. Lembrando que essas respostas vocês encontram na videoaula passada, certo? Explicamos tudo isso. Mais abaixo tem um quadro amarelo que tem a informação o centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo com aí tem o espaço para você preencher de aresta o volume da pilha de cubos ao lado é aí você vai calcular esse volume dessa pilha e vai colocar a resposta nesse último espaço. Dando sequência nós temos o seguinte um recipiente cujo volume interno desse metro cúbico tem capacidade para exatamente tantos litros você vai preencher de líquido outras equivalências entre unidades de medida de volume de capacidade são um centímetro cúbico aí você vai preencher quantos ml corresponde um metro cúbico aí você vai preencher quantos litros corresponde um metro cúbico nós estudamos isso naquela equivalência entre as unidades de medida para determinar o volume de um paralelepípedo multiplicamos as medidas do aí você vai preencher da largura e da aí você preenche de maneira parecida obtemos o volume do cubo certo essas são as partes que vocês vão resolver na página 190 na página 191 nós temos o seguinte paralelepípedos com dimensões diferentes podem apresentar o mesmo volume vejam o primeiro paralelepípedo tem 8 cm de altura 4 cm de comprimento e 2 cm de largura o segundo paralelepípedo tem 2 cm de altura 4 cm de comprimento e 4 cm de largura vocês vão determinar o volume desses dois paralelepípedos certo o cálculo do volume de figuras geométricas espaciais obtidas com a composição de paralelepípedos pode ser feito com o auxílio da decomposição dessas figuras vocês podem ver aí que tem uma figura tem uma figura e ele cortou essa figura para calcular o volume separado logo nessa questão você vai determinar o volume desta figura desse sólido geométrico certo pessoal como eu havia dito toda quinta-feira nós temos o nosso plantão cheira dúvidas o de matemática acontece a partir das 1h30 da tarde a partir das 13h30 eu aguardo todos a participação é de extrema importância então eu conto com a colaboração de todos na atenção na videoaula em participar dos grupos da turma pração nas principais dúvidas assim como também manter a audiência nos aulões dos plantões cheira dúvidas e postar as fotos das atividades na plataforma do Google Classroom porque é lá que a gente consegue ter o controle dos alunos que estão fazendo as atividades certo então é de extrema importância a sua participação nas nossas aulas eu agradeço demais a atenção de todos e o meu muito obrigado obrigado